Esquecido como Ronin do X3 O Papa Legos do Sertão Agoita Oi, carai Oi TROLEI Vai rolar não, velho Nossa, cara A TUA MERTA, PORRA! Não! Não! Não acredito, velho! Não! Não! A TUA MERTA, PORRA! A TUA MERTA, PORRA! Não acredito, velho! Niii! Niii! PORRA! A TUA MERTA, PORRA! A TUA MERTA, PORRA! A TUA MERTA, PORRA! A TUA MERTA, PORRA! No, o outro tem mais um? Não, sim! Tá foca, cara! ... ... ... Eu vou fazer as nossas mãos. Eu sou do tipo um cofimado, como é que eu estou fazendo? Nossa, eu acho, sim. Eu vou fazer uma... Eu tô fazendo ding-ding-ding! Seeeegh, ó! Oh, caralho! Foi! Ah? Ei! Ah! Ai! Oh! Dois reis! Ah! Aqui também são os bichos! Ué! Quem poderia ser, né? Quem mais poderia ser? Oh! Caralho! Tchau! Tchau!